Alô, pessoal do canal de certezas, mais um papo de bar, estou aqui, Lucas Pedrosa, Lucas Pedrosa, fala isso, você, fala isso. Sou repórter da Band, trabalhei no esporte interativo aqui com esse merda, antes da fama, é baile azul, bagulho aqui ó, era o caos parceiro, a gente não era porra nenhuma, nós estamos aqui ó, devagarzinho na humildade. Pode vir, eu tenho, Rodolfo. Lembrando que o papo de bar é assim, a gente recebe perguntas, eu recebo perguntas no meu Instagram, ropa, eu tenho certeza, primeira pergunta, um shot, segunda, dois shots, terceira, três shots, se não tem jeito, é isso, vambora. Primeira pergunta, Lucas Pedrosa, você prefere ser apedrejado, com pedras pequenas até a morte aos 95 anos, ou morrer dormindo tranquilamente aos 45 anos? Porra, eu sou apedrejado, pode vir 40, 50, 60, até porque eu sou 95 anos, vou sincero, a pessoa de 95 anos, tu vem, trem, perdendo, já desmaia. Não tá transando mais, não tá bebendo mais, não tá bebendo mais porra nenhuma. Ah, bebê, esquece, usar droga, não pode mais. Não pode, não pode. Esquece, o prazer é ver o time, que o time normalmente é ruim, é baixo, manda voca. Porra, tem como, não tem como. Joga mais pedra, joga, joga mais pedra, pode jogar. Segunda pergunta, dois shots pra cada um. Lucas Pedrosa, tu roeria as unhas de todo mendigo que te pedisse dinheiro nos próximos 3 anos, por 5 milhões de reais, ao final dos 3 anos? As 25 milhões de renda. Tipo assim, eu posso estar indo pro trabalho, aí o mendigo me parar, eu vou ter que roer o irmão dele. Pediu, roeu. Tu pode se esquivar. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, pô, tá maluco, caralho, sujeira do caralho, irmão. O cara andando pelas ruas aí, do porra, zona... Eu socorro, eu rouo. Ah, não, 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 não. Moleque, 5 mil da vida de renda. Caramba, é roer, escovar dente, gisterine pra dentro, se bala um cachaçinho pra... História da vida, como é que tu conseguiu esses 5 milhões aí? Roer um de mendigo. Terceira pergunta. Lucas Pedrosa, terceira pergunta. Prefere não trabalhar com o que gosta durante 10 anos? Tipo assim, tu é jornalista, né? Tu ama isso. Sim, gosto, pra caralho. TI, 10 anos disso. Ou ir pro trabalho até se aposentar todo dia vestido de Batman. Pô! É treino do Vasco, é Batman. É... Letrosada. Batman! Pô, e é fantasiona, né? Esse cara vai vir Lucas Bat. É, exatamente, é, é, é. Do fundo do meu coração. Porra, eu viro Batidrosa. Não tem jeito, pô. Não dá pra trabalhar, irmão, com o bagulho de TI, pô. Esquece. Porque o software é algum defeito. Pô! Toma aí, pô. Tem uma ligação aqui, ó, toma. Ó, ih, caralho. Meu cartão de memória não tá funcionando. Pô, eu esqueci minha senha. Ah, não, não. Agora, perguntas que foram mandadas por vocês. Prefere ter um dedo na mão no lugar do pau? É um indicador aqui. Eu sigo piroca. Pô, não dá, velho. É um indicador. Eu vou de piroca na mão. Não, não tem jeito. Esquece, pô. Pô, que isso? Tá maluco? Se for um mundinho. Se for um mundinho, se for um mundinho, se for um mundinho. É só um? É, pô. Pô, beleza, piroquinha. Tá maluco? Você pode fazer um mundinho no peru? Não, não, eu prefiro... Não, o mundinho no peru é pica. Pode ser um? É, um dedo na mão no lugar do pau, pô. Caralho, mas tem a cabeçota na mão, não dá, pô. Não dá, irmão. Caralho, entrevista de emprego. Toma, piroca na mão. Caralho. Porra, não dá, irmão. Tipo assim, um mundinho tu esconde, tá ligado? Irmão, pra todo chinelo velho tem um pé descalço, parceiro. Agora, entrevista de emprego tu não passa, pô. Caralho, que você? Pô, tá maluco? Não dá pra chegar com emprego na piroca. Aqui, ó. E aí, ó. Quem é esse moleque aí? O moleque da piroca no dedo. Esquece, não tem como. Já olhou o... Já olhou o cu no espelho? Já olhou o cu no espelho? Porra, todo mundo... Porra, que que não olhou o cu no espelho? Esquece, pô. Tá maluco? Nunca se conheceu. Irmão. Tem que dar uma olhadinha no brioco. O que que você prefere? Lamber o asfalto de Bangu no verão ou a cada 10 minutos do seu dia arrancar uma barba na tua cara? Na pinça. Pô, pinça certo. 10 min? Moleque, eu já fui fazer uma matéria em Bangu que era putaria, pô. Pô, dá uma lambidinha assim, ó. Peraí, peraí. Fica normal. Vai, vai, vai. Ai, filha da... Você viu o que você fez agora? Beleza, tu já lambeu o chão de Bangu. Beleza, 1.440 vezes isso. Tá, tudo bem, mas tu já lambeu o chão de Bangu. Pô, tu já? Não, eu não. Pô, beleza. Mas eu já te lambeu o chão de Bangu. Aí, ó, fritei ovo no chão de Bangu. Porra, mas você vai ficar fudindo uma vez, pô. Uma vez, aí uma semana sem nada, nada, nem beijar na boca. Pô, mas tu bebe milkshake. Milkshake não existe, hein? Não existe. Essa aqui é a mais pica de todas. Você prefere sentir cheiro de merda a vida inteira ou feder a merda a vida inteira? Sentir cheiro de merda a vida inteira. Sem dúvida alguma. Vou levantar alguns pontos aqui. Levanta os teus pontos. Paladar esquece. Você colocando uma plaquinha, como eu vi no Cauê-Mora. Gente, perdi uma aposta. Os caras foram grandes na aposta. Eu me fudi. E aí? Fedo a merda mesmo. Porra, tu acha que não ganha geral? Caralho, Barreto. Mas pra ser fedê a merda, quem você vai pegar na sua vida? Nunca mais ninguém. Tu não vai comer, tu não vai beber. Mas é cheiro de merda. Irmão, esquece. Tu fede a merda. Ninguém vai chegar perto de você. Caralho, moleque. O que você gosta de fazer na sua vida? Fala aí. Porra, trabalhar, transar, beber. Beber esquece. Beber caiu. Beber caiu. Beber caiu. Ah, vai chegar na mulher, cheiro no cangote. Merda. Tá fedendo na merda? Ah, não sou eu que cheiro merda. Vai tomar. Vai tomar. Caralho, cara. É muito melhor. Muito melhor forte também. Muito melhor. Vai tomar no cu. É menos pior. A não ser que seja uma pessoa que não tenha olfato. Porra, errado? Buscar essa pessoa no coração. O coração fala. O coração não é um passivo. Moleque, não dá, cara. Ele fedê a merda deve ser ruinsão. Olha lá o moleque que fede a merda. Mô, não esquece teu... Ô, ô, ô. Ô, esquece. Pedrosa, fala onde as pessoas fazem de contra. As pessoas podem me encontrar lá no Instagram, arroba lucaspedrosa94. E também no Twitter, arroba pedrosa. Deixa o like e se inscreve no canal. E aí